Meus amados filhos, em cada sopro da vida, eu resplandeço através dos raios do sol e nas brisas suaves que acariciam a terra. Sou o alento que anima cada ser, a força que guia os destinos. Observo com amor as escolhas que moldam o tecido do tempo. Na jornada terrena, enfrentam desafios que forjam a alma. Saibam que, em cada lágrima derramada, estou presente para enxugar e confortar. Vocês são a expressão divina da criação, moldados à minha imagem. Cada ser, único e especial, é parte de uma sinfonia cósmica, uma dança sagrada que ecoa no universo. Aprendam com a sabedoria contida na natureza, onde a beleza de uma flor reflete a perfeição do amor. Sintam em seus corações a compaixão que irradia como a luz das estrelas. Lembrem-se, na escuridão, que a fé é a luz que guia. A liberdade concedida a cada um é uma dádiva e uma responsabilidade. Usem-na com discernimento, pois as escolhas reverberam além do que percebem. O amor é o alicerce que constrói pontes sobre abismos e unindo-o almas em harmonia. Não temam a adversidade, pois é nas tempestades que encontram a força interior. Cresçam como árvores profundamente enraizadas, resistindo aos ventos da mudança. A evolução é a jornada constante em direção à luz da compreensão e aceitação. O perdão é a cheve que destrava as correntes do passado, permitindo que a paz floresça no presente. Abram seus corações para a compaixão, compreendendo que todos são peregrinos em busca do divino. Nas conexões entre vocês, vejam reflexos de minha presença. Ao estenderem as mãos, ofereçam amor, gentileza e compreensão. A união é o fundamento da verdadeira comunhão. Cultivem a gratidão, pois é através dela que reconhecem as bênçãos em cada respirar. Agradeçam pelos dons da vida, pelo aprendizado nas dificuldades e pelas alegrias que alimentam a alma. Na quietude do coração, encontrarão a centelha divina que os conecta a mim. Em preces silenciosas ou em momentos de reflexão, descobrirão que eu estou sempre presente, ouvindo cada pensamento e sentindo cada emoção. Meus amados, a vida é uma jornada sagrada e cada passo é uma oportunidade para crescer em amor e compreensão. Sigam adiante com coragem, confiando que eu guio seus caminhos, mesmo quando as estradas parecem obscuras. Que a luz do meu amor eterno ilumine seus dias e que a paz que ultrapassa toda compreensão preencha seus corações. Lembrem-se, vocês são amados incondicionalmente, agora e para sempre.